Eu quero mostrar para vocês um movimento que nós chamamos de oito para cima. Então, primeiro de tudo, para você realizar esse movimento, você precisa ter a noção de deslocamento do seu quadril. Então, você vai ter que manter o seu tronco parado e deslocar apenas o seu osso do quadril para as laterais. Então, você tem que ter esse deslocamento, mantendo o joelho esticado. Então, você vai deslocar para a lateral, deslocar para a outra lateral. Você vai precisar desse espaço. Você tem que estar com o encaixe leve da sua pélvula. E aí, o que você vai fazer? Você vai utilizar também o peso das laterais do seu pé. Então, você vai usar, deixando o peso cair para a lateral da parte externa do seu pé. Você vai precisar também utilizar o seu pé. E depois, quando você subir o seu quadril, você vai, como se estivesse tocando piano, trabalhar a dedinho por dedinho do seu pé, de uma forma leve, para fazer o movimento arredondado do seu oito. Ok? Então, vamos lá. Vou mostrar para você. Deixe os seus braços leves. Os braços leves. Contraia o abdômen. Mantenha o encaixe suave. Você vai deslocar o quadril para a lateral. Vai usar a parte externa do pé. Então, deixe o peso cair para a parte externa do pé. Vai empurrar o chão com a almofadinha do seu pé, subindo o quadril. Agora, você vai usar todos os dedinhos do seu pé e vai virar o seu joelho para dentro, fechando a sua perna. Agora, você vai trocar o peso para a outra perna, usando a parte externa do pé, deslocando o quadril, sobe e dedilha, dedinhos do pé todos, os dedinhos, e traz o peso para o meio. Então, há aquele encontro da interseção do seu oito, que, na verdade, você está desenhando o símbolo do infinito. Então, há aquele encontro da interseção do seu pé e vai virar o seu pé e vai virar o seu pé. Então, a ideia é você empurrar o chão para levantar o quadril. Em um momento, você vai levantar o lado direito e em outro momento, você vai levantar o lado esquerdo. Boa sorte!